Este país, que é uma das mais importantes do mundo, pois o Egito, um país do norte do continente africano, nasce, pois o que contém, melhor dito, a península do Sinai na Ásia, o que o torna um estado transcontinental, então, em uma área de cerca de 1.450.000 km, o Egito limita ao sul com o Sudão, a oeste com a Líbia e a oeste com a faixa de Gaza. O litoral oriental é banhado pelo Mar Vermelho, a parte norte é banhada pelo Mar Mediterrâneo e a península do Sinai é banhada pelos Golfos de Suíça e Água. O Egito é um dos países mais populosos do continente africano. A maioria grande da população egípcia vive nas margens do rio Nilo, praticamente a única área na alta desértica do Egito. Com extensão de 40.000 km², cerca da metade da população egípcia vive nos centros urbanos, especialmente em Alexandria e no Caio. O Egito é um país muito famoso pela sua antiga civilização e por alguns dos monumentos mais importantes do mundo. Com as pirâmides de Gizê, onde a gente estiver daqui a pouco. E a grande finja. Um dos nomes mais antigos deste país já foi Kemet, que queria dizer a Terra Preta. Este nome adeveu do sol fértil depositado pela cheia do rio Nilo, distinto da Terra Vermelha do Zerto. Outro nome do Egito foi Deserto, quer dizer a Terra Árida, a Terra Desértica, do qual adeveu o termo Deserto. O nome, mestre, oficial e moderno deste país e de origem cimita, que significa literalmente os dois treitos. Possuiu também a conotação de metrôpoli, o civilização. Significa também a terra da fronteira. Legenda por Sônia Ruberti